Dark Side, light this bitch up Dark Side, light this bitch up Dark Side, light this bitch Dark Side, light this bitch up Dark Side Dark�'t Dark Side É isso aí, irmão. Enquanto isso aí, já vai ter uns parceiros nossos aí roubando os carros, tá ligado? Entrando fogo numas paradas aí pra chamar a atenção da polícia e despistar os caras. É isso mesmo, é a caminhada essa mesmo. Destabilizou os caras aqui, chamar a atenção deles pra cá, vocês ficam livres aqui, ó. Você já vai chegar lá, deu buraco, enchei de dinamite no caixa. Vai voar dinheiro pra tudo quanto é lá, mano. É só pegar os malotes e já era, chato. Mas tá ligado, rapaziada, coisa de cinco minutos. Entrou, encheu as boças, mano, caiu fora. A saída aqui, ó, tem várias rodovias. Tá no maior mamão essa fuga, chato. Demorou, se precisar, a gente coloca um caminhão aqui na entrada e outro na saída aqui pra dificultar a perseguição. Qualquer coisa também é o seguinte, se vir embaçar, chala, é ferro na boneca, morreu, irmão. Olha aí, cara. É, moleque, moleque. Oi, 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 oi.